O Agapanto, que eu falei pra vocês, né? Essa semana eu colhi a semente dele, né? Mas ele foi plantado aqui nas pedras, tá? Nas pedras. E ela já tá com a semente sempre aqui, ó. Tá bom? Eu acho até que eu vou dar uma colhida nela aqui daqui a pouco, né? Não vou perder essa oportunidade, tá? Porque nós vamos fazer aqui uma cemiteira aqui nela, tá? Esse aqui são os Agapanto, que eles plantaram na beira das pedras. Entre as pedras, circularam. Esse aqui é o Agapanto, o Agapanto roxo, né? O azul, tá ok? Tá aí, nós a gente, a respeito do Agapanto. E aqui são as suas sementes. Aqui são as suas sementes. As sementes muito bacanas também. Você pode cultivar as mesmas e pode multiplicar o seu jardim de uma maneira mais fácil também, tá ok? Então aqui elas já dão suas flores e agora são as suas sementes também, tá ok? Graças a Deus as suas sementes, tá aqui as suas sementes. Essa parte preta aqui são as suas sementes também, tá ok? E logo em breve ela vai produzir mais semente também, tá ok? Tá aí mais uma dica pra vocês. Como se multiplicar as mudas de Agapanto também. Então tá aí, fica com Deus. Que Deus abençoe você a cada momento da vossa vida também. Que você seja feliz e que você tenha um bom final de semana maravilhoso, cheio de paz, cheio de alegria. Então aqui são as sementes do Agapanto, tá ok? E você pode multiplicar as mesmas no seu próprio jardim sem que as já comprar mudas, tá ok? Um forte abraço, tudo com Deus e até o próximo vídeo.